Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Perobal. Hoje estou localizado aqui, próximo a Perobal, uma chacra disponível para venda, medindo 2.200 metros, localizada a 2 quilômetros aqui da cidade, conta já com água e energia, tem acesso à internet também, da fibra, bem próximo aqui da cidade, dá para ver até a cidade daqui. Acesso todo asfaltado, hoje está para venda o preço a R$ 120 mil, preço à vista, aceitamos o veículo, o veículo com par de pagamento, o veículo mais popular, beleza, valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais.